As Olimpíadas originaram-se por volta do século 7 antes de Cristo, na Grécia Antiga. Embora muitas pessoas associem um evento ao Monte Olimpo, na verdade é que os jogos ocorriam na cidade de Olímpia, sendo essa a real origem do nome Olimpíadas. Nesse vídeo mostraremos 10 curiosidades incríveis e desconhecidas sobre as Olimpíadas. Na época, os cidadãos que quisessem participar das competições precisavam peregrinar de suas cidades de origem até o local, onde permaneceriam por meses até o encerramento do evento. Seu ano de início é 776 antes de Cristo, momento em que o primeiro atleta do mundo venceu uma prova olímpica. Seu nome era Corobeu e ele competiu na categoria de Corrida. Dentro da tradição mitológica, os Jogos de Olímpia foram criados pelo herói Hércules, filho do deus grego Zeus, com uma mortal. Hércules teria sido obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia para homenagear seu pai, Zeus. Curioso para saber mais sobre um dos eventos mais importantes e antigos do mundo, separamos aqui 10 fatos interessantíssimos sobre as Olimpíadas. Curiosidade número 1 – As medalhas de ouro são feitas de prata Muitas pessoas acreditam que as medalhas de ouro olímpicas são compostas de puro ouro, mas isso não é verdade desde 1912. Isso se deve ao elevado valor do ouro em relação a outros metais preciosos. De acordo com os padrões estabelecidos na Carta Olímpica, uma medalha de ouro precisa ter apenas 6 gramas de ouro para preencher os requisitos mínimos exigidos. O restante de seu peso pode ser produzido em prata. Os 6 gramas de ouro são usados para criar uma fina camada externa com metal precioso, fazendo com que as medalhas olímpicas sejam, na verdade, apenas banhadas a ouro. Nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, as medalhas pesavam 556 gramas. Caso tivessem sido feitas com ouro puro, custariam mais do que 30 mil dólares americanos, com base nos valores de mercado, para o grama do ouro. Já com a substituição do ouro pela prata, é possível reduzir o valor de cada medalha em mais de 30 vezes. Então, não, as medalhas olímpicas não valem tanto dinheiro assim. Curiosidade 2. A Chama Olímpica A tocha olímpica é acesa à moda antiga, no templo de Hera, na Grécia. Afinal de contas, foi a deusa grega quem deu as 12 tarefas para Hércules cumprir. Em uma cerimônia antiga, atrizes vestidas com trajes sacerdotistas gregas usam um espelho parabólico e os raios do sol para acender a tocha, antes de viajar para o país anfitrião. Aparentemente, a tocha é capaz de suportar temperaturas extremas e altas velocidades do vento. Ela é praticamente a prova de intempéries. No caso de se apagar, há sempre uma tocha reserva a 30 segundos de distância, também acesa com a chama-mãe da Grécia. Assim, é possível reacender a tocha principal se tiver qualquer imprevisto. Apesar de toda essa cerimônia aparentemente tradicional, o revezamento da tocha tem suas raízes nas controversas Olimpíadas de Berlim em 1936. Essa prática foi concebida como uma ferramenta de propaganda do partido nazista e tinha como objetivo mostrada a suposta superioridade da raça ariana. Curiosidade número 3. Jogos Olímpicos Cancelados Apenas três Jogos Olímpicos foram cancelados, todos, devido a grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial gerou o cancelamento das Olimpíadas de 1916. Já a Segunda Guerra Mundial foi responsável por dois cancelamentos, o primeiro em 1940 e o segundo em 1944. Os eventos são levados muito a sério, mas também contam com um pouco de sorte. O primeiro caso de adiamento aconteceu nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, devido à pandemia. Os jogos foram realizados em 2021, mas com o nome do evento não alterado. Curiosidade número 4. Inclusividade na bandeira olímpica. A bandeira olímpica foi desenvolvida em 1913 e incorpora cinco anéis que representam os cinco continentes habitados. A África, América, Ásia, Europa e Oceania. Suas seis cores, incluindo a do fundo, são repletas de significado e não foram escolhidas por acaso. Pelo menos, uma dessas cores aparecia em todas as bandeiras nacionais na época em que o símbolo foi criado. Curiosidade 5. Os atletas costumavam jogar nus. Na Grécia antiga, apenas atletas homens poderiam participar das Olimpíadas, o que inclui tanto os competidores quanto a plateia. Em um cenário exclusivamente masculino, participar nu era uma tradição olímpica. Além de ser uma forma de mostrar o físico, também representava a coragem e o poder dos atletas. Para ressaltar o corpo atlético, muitos participantes escolhiam aplicar azeite em todo o corpo, já que os olhos ajudavam a ressaltar o desenho dos músculos. Curiosidade 6. Apenas dois atletas venceram por dois países. Em geral, os atletas representam apenas um país durante toda a sua carreira, que costuma ser o seu local de origem. Existem, no entanto, duas exceções na longa história das Olimpíadas. Um jogador de rugby, que conquistou medalhas de ouro para a Austrália e depois para os Estados Unidos. E um levantador de peso, também vencedor de medalhas de ouro, primeiro pela equipe unificada da União Soviética e depois duas vezes pela Grécia. Curiosidade 7. As mulheres nas Olimpíadas. Não é segredo que as mulheres foram excluídas de muitas coisas durante os tempos antigos. Portanto, não é uma surpresa que elas não foram autorizadas a competir ou assistir às primeiras Olimpíadas. Na época, um festival separado foi criado apenas para mulheres. Enquanto as Olimpíadas homenageavam o deus grego Zeus, os jogos femininos da época se chamavam Heraean e homenageavam a deusa grega Hera. O evento possuía apenas a opção de corrida e também acontecia a cada quatro anos em Olímpia. Muito menos popular que as Olimpíadas, contava apenas com 16 participantes. Apenas em 1900 que as mulheres foram oficialmente autorizadas a competir nas Olimpíadas. Mais de mil anos depois, nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, todas as nações participantes enviaram representantes femininas aos Jogos, ficando conhecida como Jogos das Mulheres. Outra grande conquista dessa edição foi não impedir a participação de mulher em nenhum esporte. Curiosidade número 8. As Olimpíadas foram proibidas em 393 d.C. Por mais que homenagens a deuses gregos não pareçam ser eventos religiosos, a verdade é que eles eram. Toda mitologia grega, que hoje é apenas literatura para nós, era uma religião amplamente praticada no passado. Assim sendo, em 393 d.C., o imperador cristão assumiu o domínio sobre a Grécia e baniu as Olimpíadas por ser uma festa religiosa pagã. Apenas em 1894, ou seja, 1500 anos depois do banimento, que a tradição dos Jogos Olímpicos foi resgatada, criando sua versão moderna que conhecemos hoje. Os primeiros Jogos Olímpicos modernos aconteceram em 1896, na Grécia. Curiosidade 9. Drogas nas Olimpíadas A primeira suspensão olímpica pelo uso de drogas aconteceu em 1968, de uma forma muito inusitada. O atleta sueco suspenso não estava usando substâncias que melhoraram seu desempenho, pelo contrário. Ele recebeu a primeira suspensão olímpica porque consumiu diversas doses de cervejas antes da competição. Existe hoje uma longa lista de substâncias proibidas e rigorosos exames que são realizados para evitar que as competições aconteçam de forma desleal. O uso de substâncias que potencializam o desempenho dos atletas é considerado uma infração grave para o Comitê Olímpico Internacional, além de ser comumente entendido como uma prática antiética. Curiosidade 10. Os mais jovens e mais velhos O atleta olímpico mais jovem da era moderna é o ginasta grego Dimitros Loudras, que competiu nas Olimpíadas de Atenas em 1896, aos 10 anos de idade, vencendo sua primeira medalha de bronze. Já a medalhista de ouro individual mais jovem é uma atleta feminina assaltadora de trampolim Marjorie Jestring, de apenas 13 anos. Se considerarmos o atleta masculino mais jovem a receber uma medalha de ouro, então o título cabe ao nadador Kusuo Kitamura, de 14 anos. Enquanto isso, Oscar Swan, de 72 anos, ganhou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1920. Antes disso, o atirador sueco ganhou sua primeira medalha de ouro olímpica em 1908, aos 60 anos. Ele é uma prova viva de que nunca é tarde para ser bem-sucedido naquilo que se ama. Essas curiosidades sobre as Olimpíadas te surpreenderam? Qual delas te chamou mais atenção? Conte pra gente nos comentários! Aproveite para também deixar seu like e seguir o canal para receber ainda mais conteúdo de qualidade como esse.